O Conselho Tutelar está de sede nova. O espaço localizado no lotamento Fernando Lobo, em frente ao UBS, conta com vários ambientes, como terraço, recepção, sala de espera, dormitório, cozinha, entre outros. O novo espaço oferece uma estrutura mais equipada e adequada, que irá agregar diretamente nas ações dos conselheiros. Prefeitura de Lagoa do Carro, cuidar da cidade é compromisso de todos. Legenda Adriana Zanotto